A Galinha Espiritinha A linda historinha da reencarnação do Pintinho Amarelinho. Era uma vez uma fazenda muito, muito distante, onde vivia uma nobre galinha, a Galinha Espiritinha. O seu maior desejo era ter mais um filho. Pó, 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 este será o último pintinho, disse a Galinha Espiritinha. Mas, infelizmente, ela não estava conseguindo tê-lo. Por que será que não podemos ter mais um? Pensou o Galo Carijó. Eles queriam dar mais um irmãozinho aos seus pintinhos. Será porque já não uso aquela saia? Ou será porque não tenho mais aquele antigo paletó? Tempos depois, a Galinha ficou doente e o Galo nem ligou. Então, os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. Será que você precisa mesmo de um doutor? Preciso sim, meu amor, respondeu a Galinha deitada na cama. Os pintinhos abriram a porta e disseram... Estão aqui, chegaram! O doutor é a enfermeira! O doutor era o peru glu-glu. E a enfermeira era um urubu. Uh-uh! Aproximando-se, analisaram a saúde da Galinha Espiritinha e descobriram qual era seu estado. Colocaram nela a agulha da injeção, que era a pena do pavão. Uh-uh! Exclamaram os pintinhos. E então, o doutor revelou... A Galinha está sadia. E a enfermeira completou... O que ela tem é apenas tristeza. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Disse a Galinha Espiritinha. Sadia? Questionou o Galo Carijó. Mas ela não consegue ter outro filhinho. O doutor ficou pensativo e explicou... Talvez o problema não esteja com ela. Então, será comigo? Perguntou o galo carijó Pode ser! Uhul! Acrescentou a enfermeira Mas nós já tivemos esses outros pintinhos Argumentou a galinha espiritinha Nós queríamos tanto mais um Seria o nosso último pintinho E aí, então, o doutor e a enfermeira Declararam que tinham feito o que podiam E sem saber como mais ajudar Foram embora Quando estava escurecendo O casal saiu para observar o céu A galinha lembrou-se de um conselho Que tinha lido num livro espírita Carijó, quando alguém tem um problema Pode pedir ajuda com uma prece Uma prece? Isso funciona? Sim! É só fazer de coração Mas eu não sei orar Eu te ensino! É fácil! Vamos! Oremos aqui mesmo! Como fazia muito calor A galinha espiritinha e o galo carijó Permaneceram ali mesmo, fora da casa Aproveitaram o lindo pôr de sol Para orar E antes de dormir Pediram Bom Deus! Ajuda-nos a ter mais um filhinho Vamos amá-lo muito! Até os pintinhos Chegando perto dos pais Começaram a orar Papai do céu Dá mais um irmãozinho Para podermos brincar? E nesse momento Sem ninguém perceber Uma luz caiu do céu Sobre suas cabeças E fez todos dormirem Profundamente Durante a noite Algo surpreendente aconteceu O galo carijó E a galinha espiritinha Saíram de seus corpos Durante o sonho Ui! E vejam com quem o galo carijó Se encontrou Estava frente a frente Com um galo de briga amarelo Olá carijó Cumprimentou o galo amarelinho O galo carijó Ficou com muito medo Não precisa ter medo carijó Eu quero ser seu amigo Vem comigo Eu vou te mostrar algo Que aconteceu no passado Afirmou o galo amarelinho Rapidamente Surgiu uma nuvem mágica E dentro dela Apareceram Dois galos Um dos galos Era carijó E o outro galo Era o galo de briga O galo amarelinho O galo carijó Para defender a sua namorada Enfrentou o galo de briga Ambos lutaram Ambos lutaram Numa arena E o galo amarelinho Venceu Deixando o galo carijó Ferido Mas como isso Pôde ter acontecido E por que não me lembro De nada disso? Perguntou o galo carijó Surpreso O galo amarelinho Explicou Esses galos Fomos nós dois Numa vida passada O galo amarelinho Estava realmente Muito envergonhado E arrependido Pelo que tinha feito Ele pediu perdão A carijó Pela surra Que lhe dera Na outra vida Por favor Galo carijó Deixe-me vir Como seu filho E se você Me machucar De novo? Prometo Que não acontecerá mais Seja um bom pai para mim Ensine-me a amar Respondeu O galo amarelinho Com lágrimas Nos olhos O galo carijó Pensava E pensava Com muito medo Eu batia nas pessoas Assim Porque o gavião Me obrigava E como tinha medo dele Terminava batendo Nos outros Disse o galo amarelinho Hum Está certo Vou te educar Sim Você será O meu filho Afirmou O bom galo carijó E ambos Se abraçaram Com muito amor E carinho Galo carijó Você será O melhor Pai do mundo Falou O galo amarelinho Banhado Em lágrimas Nesse momento O galo carijó Acordou E imediatamente Lembrou-se Do feliz sonho Naquela mesma noite Durante o sonho A galinha espiritinha Viu o galo amarelinho Transformar-se Num pintinho amarelo Você será Você será o meu filho Que tanto esperei Será agora chamado De pintinho amarelinho Falou a galinha espiritinha Emocionada ao vê-lo Tão pequenininho Serei um bom galo Acordarei feliz Com a primeira luz do sol Todos os dias E cantarei agradecido Pela nova oportunidade Assim Uma luz Saiu de seu coração Em direção Ao de sua nova mãe Nesse momento A galinha espiritinha Acordou contente Alguns dias passaram E a notícia chegou A galinha espiritinha Estava esperando o neném Finalmente Pó Pó Gritou a galinha espiritinha Vamos ter mais um filho Carizó Um irmãozinho Para vocês Pintinhos Viva! Irmãozinho! Festejaram felizes Os pintinhos Devo admitir A prece funciona E toda a família Começou os preparativos Para a chegada Do novo membro ao lar Sim Era o galo amarelinho Agora como pintinho Amarelinho Reencarnado Ele voltava A terra Agora com a missão De ser um galo Da paz E nunca mais Ser violento Finalmente A galinha espiritinha O galo Carizó E os pintinhos Estavam todos Muito contentes Olhem! O pintinho amarelinho Nasceu e ganhou Muitos presentes Que lindo Ele é tão pequenininho E tão fofinho Que cabe na palma da mão E assim Todos ficaram felizes Para sempre O que é 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 Obrigado.